Olá pessoal e aí tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo testando os esmaltes adesivos, isso mesmo gente tenho aqui algumas cartelinhas que eu vou escolher para testar aqui com vocês se você ficou curioso, quer saber o resultado, não deixa de conferir esse vídeo, vem comigo eu estou muito ansiosa para trazer esse vídeo aqui para vocês, mostrando a aplicação dos esmaltes adesivos a gente vê vários vídeos, eu pelo menos vi vários vídeos na internet mostrando como faz antes de comprar, eu assisti muitos tutoriais ensinando a fazer e assim, tudo mostra com uma facilidade gente, assim, imensa, né, que fala, nossa, né, tão fácil assim nunca mais vou querer passar realmente esmalte na unha, só vou querer usar adesivo mas eu confesso para vocês que uma cartelinha eu já perdi, porque quando eu comprei, eu comprei um kitzinho com quatro pelo Mercado Livre e eram quatro cartelinhas e uma eu já perdi testando, tá, então uma cartelinha eu já perdi testando confesso aqui para vocês que não foi tão fácil assim como nos vídeos que eu, né, assisti mas eu pensei, né, vou trazer aqui um vídeo real mostrando como é realmente a dificuldade de fazer ou facilidade, às vezes é muito realmente de habilidade de se auto aplicar o adesivo mas enfim, é uma opção sim para quem não tem a habilidade de esmaltar a própria unha às vezes você tem a habilidade do adesivo, então é muito interessante, eu achei muito bacana essa opção e talvez por ter sido a primeira vez que eu fiz, né, talvez por isso que eu não tenha conseguido ou também tem a questão do formato da unha, eu percebi que o formato da unha não batia tanto com o formato da minha unha aí na hora eu me estressei, acabei deixando de lado, descartei aquela cartela, tirei alguns que eu tinha conseguido colocar, enfim mas vamos lá, vou gravar tudinho para vocês, aplicando aqui, vou escolher uma delas e vou aplicar com vocês, tá mas antes da gente fazer aqui essa unha, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, que é inscrito que sempre deixa o seu like, seu comentário, muito obrigada você que chegou há pouco tempo aqui no canal, seja bem-vindo e não esqueça de se inscrever também ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai entender que você gosta dos nossos vídeos ele vai sempre te notificar quando a gente subir vídeo aqui no canal e também, lógico, tem meu Instagram, para quem gosta de redes sociais, uma campanha por lá também bom, a aplicação aparentemente é fácil, após aplicação eles pedem para ficar pelo menos duas horas sem mexer com água como quando a gente faz o esmalte tradicional, o esmalte convencional, evitar água por umas duas horinhas, enfim vamos lá então gente, vem, vamos conferir como vai ser essa aplicação dos esmaltes adesivos aqui estão as cartelinhas das cores, aqui gente, eu acho que eu vou escolher essa daqui que eu achei super fofinha com esse detalhe, aqui tá vendo, super linda então é ela que eu vou aplicar, tá, então vamos lá começando aqui, olha só tirei da embalagem aqui ele tem uma película, olha que a gente remove e é onde aqui realmente ficam os os adesivos, tá e agora gente, teoricamente é fácil, é só realmente ir medindo aqui, olha só qual o tamanho do adesivo dá certo para a nossa unha, tá então, a minha unha do dedão, ela é bem larga e eu eu acho que essa última aqui vai dar certo a base do meu dedão, não sei se vocês conseguem ver, que a base do meu dedão aqui, ela é reta então, se eu colocar essa base arredondada, ela não vai encaixar, ela vai ficar sobrando então o que eu vou fazer, eu vou usar ela nesse formato aqui, a base reta, que seria a base que seria aqui no final eu vou colocar aqui, então vamos lá realmente na prática colar aqui essa unha bom, a unha mais o esmalte mais largo que tinha era esse então não tem uma outra opção ele ficou faltando um pouquinho aqui, olha mas, né, tudo bem aí você aplica, você vai alisando aqui, olha só, para os cantos para realmente colar aqui bom, e agora, gente, essa parte que sobrou, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar fora, tá? venho aqui com o meu alicatinho mesmo, ó dando para ver pronto cortei e agora, com uma lixinha eu venho dando essa lixada para realmente dar esse acabamento e aí e aí Olha, gente, teoricamente é isso, tá? Tá? A unha fica realmente com a textura de esmalte, tá? A única coisa, aquilo que eu falei pra vocês, que, né, o tamanho da minha unha acabou faltando aqui um espaço. Mas, vamos então continuar aqui e ver qual modelo vai dar certo pra próxima unha. Eu acho que essa daqui, ó, vem aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 No próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.